Meu nome é Cleomir Aroldo Portes, sou profissional na área contábil, proprietário da empresa Organizações Contábeis Portes Carna Limitada em Balneário Camboriú, desde 1971, e quero aqui estender o meu abraço a todos vocês que assistiram o nosso programa e que esse programa realmente venha a engrandecer cada vez mais a nossa classe contábil. Legenda Adriana Zanotto